A glória da vida. E como não esbarrar nos nossos propósitos, não esbarrar no propósito do outro, que pode ser antagônico? Não sei se é antagônico, eu acho que todos os propósitos são complementares. Se alguém tá feliz numa relação, provavelmente alguém tá infeliz porque não teve aquela pessoa. Se alguém conseguiu um emprego, alguém deixou de conseguir aquele emprego. Tô falando de coisa simples, né? Entendi, entendi o teu raciocínio. Mas quem disse que era pra você ter aquele emprego? Exato. Eu não sou aquela coisa, né? Eu não sou aquela pessoa. Nós, a gente se ilude achando que a gente tem muitas escolhas. A gente tem poucas escolhas. É? Eu acho. Porque a impressão que a gente tem hoje em dia, você abre o iFood, tem milhares de opções. Mas isso a um nível mais superficial. O excesso de escolhas, eu acho que tá fazendo uma coisa com a humanidade. O excesso de entretenimento, de possibilidades, tá fazendo uma coisa com a humanidade, que é tirar da humanidade aqueles gênios que transformaram o mundo. Me chuta aí o último gênio da humanidade. Pra você... Einstein. Einstein. Vou chutar a Tesla. Vamos lá. Tá. Tá. Isso tá no século passado. É. Concorda? E aí você fala, mas com tanta tecnologia, onde estão os gênios? Porque, na realidade, nada foi descoberto. Tudo que tá aí hoje... É uma evolução. É uma evolução do que foi descoberto. Exato. Né? Então, o que tá acontecendo é que o excesso de entretenimento, o excesso de possibilidades, tá fazendo a gente deixar de se aprofundar nas coisas. E pra gente descobrir coisas novas, você tem que focar e se aprofundar. Então, hoje você tem uma geração muito hábil, tecnologicamente, mas muito superficial quando se trata de pensar a vida. Aí, se você jogar isso pra sentido e propósito, eles estão totalmente perdidos. Totalmente perdidos. E tem uma coisa nessa geração, e nas gerações, né? É... Que eles querem atingir coisas materiais muito rápido. E o pior... Atalhos. Atalhos, como se... Na vida não tem atalhos. Não tem jeito. A vida é um game que, assim, se você pular etapas, a vida vai te jogar pra volta. Volta três casas. Volta três casas. Não tem a menor dúvida. E isso faz com que você tenha hoje jovens que estão materialmente muito bem e muito rapidamente. Verdade. E, ao mesmo tempo... Tecnologia possibilita isso, né? Possibilita. E cai num vazio que é abissal. A gente nunca teve tantas pessoas tirando a vida e tão jovens. Não precisa muito. Eu, desde há dois anos, eu peço pra equipe falar assim... Olha, quem tá deixando de existir, quem tá se tirando da vida nesse universo digital? Verdade. Tem muito. Mas é muito mais do que a gente imagina. E pessoas que estão sempre... Ou que estão à beira dele, não. Ou que estão numa depressão profunda. Exatamente. E eu vejo as pessoas falando sobre depressão nas redes sociais, essas pessoas famosas, ricas. E muita gente falando, cara, você tem tudo. Que ridículo isso. Como que você pode estar assim se você tem tudo? As pessoas não entendem. Não. Porque as pessoas realmente começaram a acreditar que ter tudo é material. É. E tudo, na realidade, é sentido e propósito. E outra. É uma vida editada. A vida que ela tá vendo daquela pessoa na rede social é só a parte boa. Quando ela vê a pessoa má, mal, ela toma um susto e fala assim... E as viagens, e as mulheres, e as roupas caras, e aí bate forte. E tem uma frase do Jung que eu adoro, que ele diz assim... Todos nós nascemos originais, mas morremos cópia. É. É lindo isso. Porque a gente vive numa sociedade que todo mundo nasce original, mas aí você vai no movimento de massa fazendo tudo que as pessoas fazem, sendo moldado. Usando a mesma marca, o que se espera, e aí você morre cópia. E agora o que se espera é que você seja popular, que tenha likes, que tenha influência. Exato. Mas nunca foi assim. Eu acho que a gente tá atingindo o pico disso. É. No sentido, assim, a gente começa a ver as consequências disso. Um vazio, uma compulsão por likes, uma compulsão por uma coisa que você já não sabe nem o que que tá fazendo. Coisas que você tá fazendo sem propósito, tá fazendo por fazer. Verdade. E a gente vai começar a mudar. Eu acho que daqui a cinco anos a gente vai ter, começar a ter uma rede social, um YouTube que vai ser mais compatível com o que vai ficar. Também acho. Eu acredito. Até a nível de cancelamento também. A gente teve uma suturação, né? De cancelamento, em cima de cancelamento. Tentativa de destruição de reputação que foi cansando no nível, estressando no nível que hoje em dia, cancelamento dura um dia, dois dias e daqui a pouco é o outro. Era como se fosse página de jornal, de jornal antigamente. Você lembra? Que a gente fala, ah, o jornal de hoje embrulha o lixo de amanhã. Tá acontecendo isso. Agora, eu acho tão interessante que fez-se um tribunal na rede social, né? Uma coisa assim, tribunal medieval. E eu acho bem interessante porque a gente viu a diferença de quem é de verdade, quem passou pelo cancelamento e continuou trabalhando e continuou fazendo suas coisas. Porque aqueles que sucumbiram, na realidade, não eram de verdade. Ou eram muito atrelados a esse público. Ou era tão atrelado a sua existência, a sua identidade, a essa aprovação. Por esse público, né? Exatamente. Não tem jeito. É um perigo, né? É um perigo. Porque quem são essas pessoas? É um perigo esse sequestro pelo público. Eu vejo até aqui. Se o público gosta de algum aspecto seu, ele vai querer só aquilo. E se você falar uma coisa que seja um pouquinho diferente... Ah, eu te respeitava, agora eu não gosto mais. Deixando de seguir. Você já passou por isso? É muito interessante. Principalmente pelas pessoas que eu convido aqui. Vilela chamando tal pessoa, parando de seguir. E comecei a passar por isso no Pod People, Vilela. Tipo assim, você vai chamar fulano, vai chamar... Vai dar palco. Gente, não é chamar, não quer dizer que eu sou a favor, mas eu quero ouvir pessoas. Eu acho que a grande revolução do podcast foi exatamente isso. Você ouvir de forma mais profunda, menos superficial, pessoas de diferentes aspectos. E eu acredito muito que as diferenças nos fazem mais a gente. Poxa, eu concordo total. Porque assim, quando você é diferente de mim, Vilela, a gente conversa, eu paro e falo assim... Caramba, eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Ou você me acrescenta um ponto de vista que eu nunca tinha visto, ou então acontece uma coisa. Eu falo, não tem nada a ver isso pra mim. E tudo bem, porque eu falo assim... Não, a minha praia é outra. Respeito a praia dele, mas a minha é outra. Então, um bom diálogo sempre nos engrandece. De uma maneira ou de outra. Você tá falando uma coisa básica. Você tá me ouvindo e eu tô te ouvindo. As pessoas não tão ouvindo as pessoas. Elas só tão esperando a chance delas falarem, vomitarem o que elas tão falando. Ou se reunir com pessoas que reafirmem as próprias crenças delas. Elas não... Parece que as pessoas estão tão machucadas ou tão com medo de ouvir coisas que possam balançar as crenças delas. Que elas simplesmente se colocam em bolhas e podem conviver isso a vida inteira, acreditando que aquilo é a verdade delas. Isso me dá um pouco de medo, porque isso diz o seguinte. As pessoas estão montando suas identidades em bolhas. Então, quando você discorda... Por que discorda? Porque faz parte da vida, né? Isso significa que você tá rejeitando aquela pessoa. E você não está rejeitando. Você não tá contra ela. Você tem um ponto de vista diferente. É só isso. Mas eu fico pensando que a gente deveria refletir um pouquinho mais. Esse radicalismo, essa polarização, ela sempre existiu, não desse tamanho. Eu me lembro que... Nossa, política. A gente tinha grupos diferentes. Eu morei durante muito tempo na Gávea e tem o Baixo Gávea. Então, tinha segunda e terça que era pra reunir e falar de política. O Baixo Gávea era datado. É mesmo? Era datado de assunto tal, assunto tal pelo dia. E a gente chegava lá e tinha posições totalmente diversas. Mas a gente ouvia e conversava e todo ninguém brigava. Ninguém tinha isso. É que nem ver time junto. E terminar com todos os cumprimentados. Ah, tá bom, tá ótimo, tudo bem. O que tá acontecendo... Mesmo com a religião também. Sempre foi assim. O que tá acontecendo é que as redes sociais, elas são montadas por inteligência artificial. Algoritmos. 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 Pra quem, no início, viu isso e viu muito bem visto. Agora, se a gente não tiver o conhecimento que isso é pra capturar a nossa atenção e capturar o nosso consumo, a gente tá tirando a nossa liberdade de fazer o que a gente quer quando quiser. Então, o que tá polarizando é exatamente esse algoritmo. Porque, por exemplo, se eu sigo você, ele entende que tudo que você gosta, eu vou gostar. E vice-versa. Você vai te mandar... A gente deve dar trabalho pro algoritmo. Deve, porque a gente... É verdade. Porque eu sigo tanta gente. Ele paga um saco a cabeça dele. Eles devem falar assim, que porcaria essa, que essa mulher segue uma direita, segue uma esquerda, segue um cara de centro. Porque eu quero ouvir as pessoas. Segue um agnóstico, segue um macumbeiro, segue um padre. Exatamente. Segue um rabino. Eu sou uma pessoa que sigo. Eu também. Sigo e se encontrar na rua, eu falo. Porque isso não... A minha identidade é tão bem estruturada em cima de mim, a muito custo de autoconhecimento, que não vai ser isso que vai fazer eu me perder. Pelo contrário. Vamos falar de identidade. E aí